Fala galera, aqui é o Rafael Araújo com mais um vídeo 365 cachaças, na qual eu vou degustar 365 cachaças. Nesse ano de 2018 já estou na 46ª, escolhi aqui a velho pescador, 5 anos. Pela quantidade aqui na garrafa que estava ali na prateleira, já está para perceber o tanto que a galera gosta dessa cachaça. Galera, é uma cachaça espetacular. A marca agora é da Weber House, então ela é produzida lá em Ivoti, no Rio Grande do Sul, 38% de teor alcoólico. E antes de começar a falar sobre ela, já peço aqui para você clicar aqui no gostei, clicar em curtir, compartilhar, escrever aqui no comentário. Enfim, vamos espalhar a cultura cachaçera para todo o Brasil. Então vamos lá, 5 anos envelhecida em Barris de Carvalho. Galera, dá para sentir o look aqui dessa cachaça. Cachaça, realmente, envelhecimento sensacional. Um blend aqui, alguma coisa assim, que a Weber House conseguiu fazer nessa cachaça. Muito suave, são muito espessos lá no sul. 38% é o limite ali da cachaça artesanal. É o limite final para baixo, de 38% a 48% para ser considerado cachaça. E na cor aqui, vamos lá, a cor intensa, é um amarelo dourado já, né, passou um pouquinho do amarelo palha, de amarelo dourado, que já vai ficando um pouquinho o caramelo. Mais uma vez, bem filtrada, né, a Weber House com certeza tem todo o equipamento lá para isso, bem filtrada, bom corpo, as águas escorrendo lentamente aqui na taça. E o aroma, galera, o aroma, nossa senhora, é aquele aroma assim que você fica perdidinho, você fica doido. Você já vai direto para o adocicado, vamos começar aqui na sequência da ficha de avaliação sensorial. Algumas pessoas vão acompanhando essa série desde o primeiro vídeo. Se você está acompanhando agora essa ficha de avaliação sensorial, clica aqui embaixo do vídeo para você baixar e também poder brincar de fazer avaliação sensorial, junto com a roda sensorial da cachaça feita pela doutora Aline Botoleto Adesalc. E vamos lá pela sequência, o adocicado, né, ó, mel, um mel puro. Depois você passa aqui pelo amadeirado. O amadeirado você consegue extrair castanhas ou amêndoas, tá? Já vem aqui um pouquinho de caramelo. A especiaria não vem tanto, poderia vir canela, alguma coisa assim, do carvalho, mas o que se destaca aqui é muito presente. É a baunilha e o coco, um pouco de coco. E juntando isso tudo, transforma em chocolate branco. Que vem à minha cabeça na biblioteca sensorial, um cheiro de chocolate branco. Galera, sensacional. O aroma dela te convida totalmente a beber. Vamos lá degustar. Já degustei umas cinco vezes, vou degustar mais uma. Uma delícia. Predominantemente doce, super suave, preenche a língua toda. Aí você começa a salivar, nada, não tem picância, é um veludo na língua. Na hora da deglutinação também não queima nada. Um retrogosto. Ele poderia ser mais forte pra gente ficar com mais tempo esse gosto dessa cachaça na boca. Mas ele é um moderado aí, um leve pra moderado. E vem amadeirado, baunilha. E mais uma vez, na minha biblioteca sensorial, fica lá um gostinho de chocolate branco. Então minha dica de harmonização, chocolate branco com essa cachaça, deve ficar sensacional. Eu gostaria de fazer esse paralelo, não tem aqui o chocolate branco. Mas foi o que me veio à memória. Uma cachaça perfeita. Com certeza nessa série, uma das melhores que eu já degustei. Como eu disse, vou preservar aí de uma nota 10 pro final. Ela pode se tornar uma nota 10 depois. Mas ela tá entre as melhores, que eu já degustei até hoje. Não sei se ela já entrou em algum concurso desses. Tô vendo aqui, não tem nenhuma medalhinha aqui por enquanto. Mas também essa nota não é indicativo de qualidade. Nem nada mais esse. Esse é o meu paladar, o que eu acho. Pra mim, essa cachaça é praticamente um 10. Eu vou deixar aqui o meu 9 pra igualar com as outras que eu já dei notas, tá? Entre 9 e 10. Mas é um 9. Vou deixar um 9 só porque eu quero preservar pra alguma que realmente fala assim, cara, essa é a melhor cachaça que eu já tomei. Se não chegar nenhuma e falar, cara, todas essas aqui são nota 10 pra mim. Uma hora ela vira nota 10. Então já fica aqui registrado nesse vídeo, que ela pode ser uma nota 10. Só tô deixando 9 porque eu quero preservar no final da série de 335 cachaças. Uma 10 ou mais de uma 10, se tiver lá pra frente. Se não tiver, essa aqui é uma forte candidata. Então é isso. Obrigado por ter ficado até o final. Se gostou desse vídeo, mais uma vez, deixe seu curtir, seu gostei. Escreva aqui nos comentários. É muito importante. Nem que você deixe só uma mãozinha pro YouTube, pro Facebook da relevância. E a gente fazer essa série ser um sucesso. E espalhar, mais uma vez, a cultura cachaceira, a cultura da cachaça, produto genuinamente brasileiro. O que eu quero é democratizar o consumo dessa bebida, que já melhorou demais, mas já teve muito preconceito. Cara, isso aqui, ó, não pede nada pra nenhum destilado do mundo inteiro, tá, galera? Então é isso. Te vejo no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho